Sua vida vai melhorar muito com a ajuda dessa pessoa. Eu vou revelar a letra do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa com quem a sua vida vai melhorar muito, a pessoa que vai te ajudar. Bom, essa pessoa realmente vai te ajudar bastante, tá? Eu vejo essa pessoa te tirando de algum tipo de problema, de dificuldade, tá? E essa pessoa vai te trazer aí uma estabilidade, vai te dar a mão para você sair dessa situação que você se encontra. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, letra H. A segunda letra, a letra I. A terceira letra, a letra Y. Quarta letra, temos a letra A, do nome e sobrenome ou do apelido. A quinta letra, a letra R, do nome, sobrenome ou apelido da pessoa que vai te ajudar, tá, gente? Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe seu like.